Show de bola! Saímos das Minas Gerais, saímos da Roraima, lá da Catarina pra conhecer aqui, ele não sabe quem é não, ele não sabe quem é, mas é a Astro da Danada do YouTube, é o famoso YouTube da Transazor! É ele que tira a gente de casa e vai vir aqui, esse cara aqui, ó! É o nosso ídolo! Prazer estar conhecendo vocês aqui, conhecendo... Uhul! Uhul, olha só, pessoal, o meu velhinho ali, ó, fazer um churrasco topzera aqui com o pessoal, quem é? O Tiago, da Transamazônica, e o casal sonhando com o mundo afora! Olha só, ele não toma suco de maracujá, ele só toma café! Mas o Tiago e a... Josi só toma suco de maracujá! Roda a veneta, pessoal! Nós vamos... Nós vamos ficar relaxados aqui na Transamazônica, na Floresta Amazônica, hein, amor? Uhul! Ei, Goiachá! Ah! O garoto aqui não sabe não, mas a gente que tá muito longe lá do Sudeste, a gente sabe! É o astro da Transamazônica! Isso! É o astro da Transamazônica aqui, pessoalmente, cara! Olha a bruta aqui! Como que é? Quem é a bruta? Uhul! Olha a bruta! Eu tô suando! Ah, vai lá! Sem ano muda afora, vai lá também! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, filma aqui nós! Não, vai lá! Filma aqui nós! Vamos lá, vai lá! Quem é a bruta? É a bruta? Ah! Ou os... Os... Senhor... Ou acabou com a crise de roda aiva! Oi! Essa aqui é a bruta que a gente faz os resgates lá nos atoleiros, né? A gente tem aqui... Os equipamentos até... Nós estamos no período da seca, mas a gente ainda tá aqui carregando aqui uma... Olha aí, esse aqui, vamos ver! Vamos ver, vamos ver, graças a Deus que nós estamos no verão! É, olha a nossa cita! Olha, olha as carreiras puxando! Olha a cita! Eu já vi essa cita muito assim! Rapaz, isso aqui dá umas 20 voltas no Thiago! É, eu tô doido! Eu, com ela molhada, eu quase não consigo arrastar ela, né? Molhada e cheia de lama! Porque ela é pesada! Mas graças a Deus que eu sou, é no pó do Nesca! Na época da poeira agora, às vezes, atola no pó, né? Mas é mais tranquilo! Aí, o suco de maracujá desce que tem esse redor! Aqui na Transamazônica! É isso aí! Né, amigo? Show de bola! Saímos das Minas Gerais, saímos da Roraima, lá da Catarina pra conhecer, ó! Ele não sabe quem é, não! Ele não sabe quem é, mas é a Astro da Transamazônica! É o famoso YouTube da Transamazônica! É ele que tira a gente de casa e faz vir aqui! É o nosso ídolo! Prazer estar conhecendo vocês aqui, conhecendo a nossa região, né? E aí vocês ainda tem uma aventurazinha pra frente, né? Aí na Transamazônica! É! Entra lá no canal pro Thiago, gente! Inveio na Amazônia! Inveio na Transamazônica! Foi ele que fez a gente vir aqui! Conhecer aqui o Thiagão, ó! Madona, né? Madona na espada! Show de bola! Junto com o Sonhando! Sonhando muda fora! Muda fora! Eita! Que tem um foginho gostoso! Ei! Nice! Show de bola, galera! Valeu, turma! Aí, ó! Bruta! Essa é danada! Essa já tirou muito do sufoco! É isso aí! Daqui a pouco a gente vai estar preparando aí pro... A temporada... Temporada do inverno! Temporada do inverno! Lá pra novembro! Olha, eu vou deixar esse... Olha, não é... É, eu falo agora! Não é o meu canal aqui, mas... Thiagão! Realmente! Obrigado! Nós estávamos falando antes aí... Simplicidade! 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 Esse aqui é o Chico Museu aqui da Transamazônica! Daqui a pouco, se tudo der certo, a gente vai conhecer ali a Lagoa Azul! A Lagoa Azul! É, o Chico... Todo mundo conhece o Chico Museu! Bora lá! Esse aqui é o Chico Museu da Transamazônica! É simples demais! Show de bola! Será que a gente... A Capuca Cris de Roraima e a Catarinense vai virar índia aqui na Transamazônica? Não vai nada, moleque! Bora lá! Pessoal... E a Jo vai fazer uma... Maionese! Maravilhosa pra gente comer, gente! Ui, delícia! Topzeira! A maionese da Catarinense, não é, amor? Isso aí! Santa Catarina! Ah, mas deixa eu te contar um segredo! Ah! Eu sou a única do sonhando mundo afora que não sou catarinense, mulher! Até da onde? Eu sou paranaense! Eu nasci em Foz do Iguaçu! Olha aí! Mas eu me criei, Santa Catarina! O coração é de lá! É igual acabou com a Cris de Roraima! É amazonense e se criou em Boa Vista! Roraima! Roraima! A terra do coração! Eu nasci no Paraná e Foz do Iguaçu, mas eu não lembro de nada! Eu saí de lá piquititinha, então... Sou Catarinense de coração! Isso! Sonhando mundo afora! Olha lá! A docinho, a florzinha e a... Lindinha! Lindinha! As meninas super poderosas! Olha só o nosso churrasco! Cadê, amor, o churrasco? Aqui vai ser o franquinho... O franquinho com... Porquinho, né? E bisteca! E bisteca! Aqui no posto Equador! Na Transamazônica! Amor! Na BR-300 e... Trinta! Né? Doneca! Pisca aí, mano! Pra tu tipo voar em lugar de mar... Ei amor! Vou ficar aqui, ó! Ei tia! Cuidado que a Madonna vai te paquerar! Ela pode ser o... Ela vai te sabotear que ele tá solteiro aí, não trouxe a gata dele! Mas então... Ela toda toda! E olha esse céu lindo, maravilhoso! Tá todo aqui! Tá com 40 graus, né amor? No norte do Brasil! Faz tudo bem! Faz tudo bem! Faz, faz! Sábado, domingo! E ganhou aqui o... 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 Adesivo do... Transamazônica! Inferam na Transamazônica! Na BR-230! Olha lá! Nós sabe que rotear! Nós rotearão ali! Com o mundo à força! É isso aí! Daqui a pouco nós vamos carimbar a bruta ali também com a... Madora Estrada! Com certeza! Uhul! Nós viajamos no norte do Brasil! Na Floresta Amazônica! Né, princesa? Uhul! Olha só, pessoal! Roda Veneta, pessoal! Domingo aqui com os... Pessoal Topzera! Uhul! Vamos lá, amor! Pregar o... Adesivo! Adesivo! Inverno na Amazônia do nosso... Agora amigo... Já era amigo dos... Agora amigo... Pessoal! Pessoal! Ao vivo! Ao vivo! Ficar em osso! Olha aqui! Inverno na Transamazônica! Agora junto com a... Madonna na Estrada! Show de bola! E esse... Menino é humilde! Daqui a pouco a gente vai carimbar a bruta que tá ali atrás! Vamos carimbar ali também com a... Madonna na Estrada! Com os meninos aqui! Olha aqui as criadas vindo que gostam ali também aqui atrás! Os seguidores do Thiago! E agora é da Madonna! E o senhor é do mundo afora! É... Vamos seguir vocês também no Youtube aí! É nóis! Tá perdendo a filma aí! Tá perdendo a filma aqui! Nós tomamos o que amor? Pinto do lixo! Aqui na Transamazônica! Tomando aquele suco de... Maracujá! Daqui a pouco a gente vai conhecer ali a Lagoa Azul! Lagoa Azul! Olha aí pessoal! Segue lá o... Segue o Tiagão! O inverno na Transamazônica! É... E... E... Aqui... Sonhando o mundo afora! É nóis! Os Catarina mais gente fina da Santa Catarina! E aqui os nossos novos amigos! Eu e Nildo e Adilson! Os... De placas! De placas! De topseira! Uhul! Roda a veneta pessoal! Daqui a pouco a gente está feliz! Tá preparado já! Legal! Adilson! 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 Vamos começar o nosso vídeo! Vamos começar o nosso vídeo já! Estou com os amigos aqui! Como é que é o nome de vocês? Ele é Nildo e Adil! Adilson! E... Placas né? Estamos com o Tiagão! Inverno na Transamazônica! Um camarada que já saiu muito tempo né? Muito tempo! Graças a Deus não sei se conseguiu chegar né? Mas não pegamos tempo que eles queriam! Não pegou aquela lama! Vista do nosso canal lá que é! É! O pessoal visualiza! Mas tem muita poeira lá! Graças a Deus chegou! A poeira não é melhor! Nós estamos fazendo uma chuvinha pra nós! Pra gente ver se a gente consegue ter rebocado pela brusa! Hoje eu acho que não! Poucas nuvens! Olha aqui! Eu acho que não chove não! Se adorar sobe só na poeira! Vamos sair! Vamos sair! Roda a veneta pessoal! Primeiramente o Márcio está lá! Madonna na estrada! Madonna na estrada! Madonna na estrada! Quero agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente! Olha! Olha! Que a gente conheceu também! Tem uma galera boa! Sonha muda fora! Está aqui! Fora aqui da estrada! Vamos carimbar agora aqui! Tiago! Aqui vamos! Vamos botar uma porta! Acha onde você vai colocar lá! Vamos fazer uma parceria! Bacana! Olha galera! Vou dizer para vocês! Para vocês conhecerem o canal do Tiago Guelho! Como eu sou baixinho! Eu vou colocar aqui! Tem sim! Passar o paninho lá! Passar o paninho lá! Espera aí! Passar o paninho para tirar o copo! Porque não tem porta aqui! Não tem poeira! Não tem poeira! Não tem poeira! Olha só a plateia aqui galera! E a plateia aqui! Olha só a plateia aqui! Vamos fazer um canto! Olha! Vai ficar top aí! Tiago! Aí vai ficar top hein! Olha só aqui! Aí está zoando né! É! Tiago está zoando! Show! Está batizado! Vamos batizar bruta! Vamos batizar bruta! Vamos batizar bruta! Batizado! Vamos batizar bruta! Vamos aproveitar o vídeo! Vamos fazer tudo logo! Vamos! Vamos então! Vamos pegar aqui! Vamos batizar bruta! Vamos batizar bruta! Vai bruxar maleta! Sonhando a bruta fora! Que feita que ela não é o bruto! Cadê? Quatro! Quatro! Quatro adesivos aí! Cadê a minha? Cadê a Madonna? Cadê a Madonna? Eita! Levar a Madonna! Levar a Madonna! Pega a Madonna! Cadê a Madonna? Cadê a Madonna? A Madonna estava aqui! A Madonna estava aqui! Vamos lá! Vamos fazer tudo! Vamos pegar um! Cadê a Madonna? Cadê a Madonna? Vamos lá Tiago! Vamos lá! Está no paninho! Está no paninho! Tem um paninho aqui! A bruxada tem parada! Olha só! Não tem paninho aqui! Não tem paninho aqui! Traz um paninho! Não tem paninho aqui! Traz um paninho! Traz um paninho! E o adesivo! Aqui na bruxa da Madonna! Madona! 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 Madona estava no carro! A Madona está aqui atrás! Vai aqui! Vai aqui! Vai aqui! Vai aqui! Olha aqui! A gente já colocou aqui! A gente já colocou aqui! A gente vai sonhando o mundo agora! E daqui a pouco vai adesivar a Madonna! A bruta! Vamos rodar aqui no paninho! Se a Bruta fosse um bruto, né? Porque a Mato não está precisando pegar um bruto. E galera, pensa na Bruta sendo batizada agora, hein? Só precisa! Daqui a pouco ela vai trocar um suco de maracujá. Olha o adesivo. Mais um aqui. Põe as duas agora. Esse é um oficial. Olha só. Esse aí nós vamos colocar aqui, ó. Madonna! Vamos para o outro lado. Vai ficar no motorista, que chique, hein? Ei, Márcio! Topzera! Quem é acostumado nos vídeos aqui, está aqui uma AMS. Uma carreta aqui, ó. Vai ver, vai ver! Olha, a Madonna vai ficar do lado. Já temos aqui nossos amigos do Rumos e Rotas. Que a gente conheceu aí há alguns dias. Pessoal da Expedição Tapajós. Eles doaram aí uma camiseta pra gente. Eu conheço a Expedição Tapajós. Vamos colocar aqui. Tem o pessoal aqui do Richard também, ó. Brasil Biomas. Nós vamos colocar aqui a Madonna na estrada. Olha só! Eita bruta! Tá ficando chique demais, rapaz! É isso aí, galera! Batizamos então! Tá todo mundo! Eu quero tirar uma bola aqui com o meu amigo aqui. Aqui, aqui, aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá com o Thiago, Thiago! Agora nós vamos servir agora para dar uma... Vamos para os autógrafos do Thiagão! Vamos tirar foto! Vou fazer um make-off, hein! Chique demais, homem! Olha só! Olha só! Lembrando que nós estamos aqui a uns 36, 37 graus agora. Tô tá sendo humildo esse 36, né? Suando! Será que é uma lagoa azul? Olha só! Olha! Esse visual, né? Será que é um lagoa azul? Ou não sou pessoal, não? Gente! Estamos em placa azul para lá, né? E de repente aparece aqui no meio de uma mata. Aparece o que? Um lagoa azul. Um lugar fantástico! Um lugar fantástico! Um lugar maravilhoso!